Oi povo de Salvador, tudo bem? Quero convidar você para estar comigo hoje na Igreja Batista do Arvoredo São Gonçalo Você não vai ficar de fora né? Deixa eu aumentar o tamanho do negócio aqui para eu entender Olha o endereço onde eu vou estar hoje à noite, 19 horas Rua Direta da Baixa do Santo Antônio Telefone 479 São Gonçalo, próximo ao depósito Brasil Gás Telefone 071 996 30 26 15 Hoje tem um são profética sobre a tua vida na Igreja Batista do Arvoredo Eu espero você 19 horas, beijo!